Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou Fernanda Rodrigues, professoras de língua portuguesa. É muito bom estarmos juntos aqui no Dever em Casa na TV. E o tema da nossa aula de hoje é capa do jornal, uma vitrine. Nessa aula você irá aprender sobre a importância das notícias no dia a dia. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e as professoras que estiverem nos acompanhando. Enquanto isso, estudante, prepare um caderno, um lápis e uma borracha para a aula de hoje. Dessa forma, você pode fazer anotações e resumos para que depois consiga revisar o assunto de hoje. Professores, essa aula foi planejada para o sétimo ano dos anos sinais. Trabalhabilidade, estabelecer relação entre os diferentes gêneros jornalísticos, compreendendo a centralidade da notícia e tem como objetivos 1. Aprender sobre notícias e 2. Entender a capa de um jornal. Estudante, não se esqueça de que você pode marcar sua presença também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua presença. Apresentações feitas, agora vamos para nossa aula. Veja a imagem ao lado. Esta é a capa do jornal A Tribuna. A capa de um jornal é a sua vitrine. Vitrine. Você sabe o que isso significa? Enquanto estamos caminhando pelas ruas, podemos encontrar várias vitrines. Encontramos vitrines nas padarias, como esta. Veja quanta coisa gostosa tem aqui, não é verdade? Também encontramos vitrines de lojas de roupas, como esta. E também podemos encontrar vitrines de lojas de calçados, como esta aqui. E muitas outras vitrines. Uma vitrine, segundo o dicionário online de português, é um tipo de mostrador ou armário, normalmente feito em vidro, através do qual objetos são expostos à venda. Aqui nós temos um exemplo de vitrine, só que esta aqui está vazia. O objetivo da vitrine é chamar a atenção do possível cliente para um produto exposto. É olhando uma vitrine que o consumidor pode decidir se quer entrar em uma loja ou não. Por isso, é muito importante que a vitrine seja bem organizada, com produtos de qualidade e com estratégias pensadas para chamar a atenção do possível consumidor. Veja só, você já se deparou com uma cena dessa ou já vivenciou uma cena dessa? Você está lá passando por uma vitrine e de repente vê algo que te chama a atenção. Você vai e para para olhar aquele produto e talvez por conta disso você entre na loja ou não. Assim também acontece com o jornal. A capa do jornal é sua vitrine. Olhando a capa, um possível consumidor vai achar ou não aquela vitrine interessante e pode decidir abrir o jornal para ver as notícias expostas na vitrine e também outras notícias ou não, se ele não achar interessante. A partir disso, o leitor pode decidir se irá querer comprar o jornal, ou seja, adquirir aquele produto ou não. Uma estratégia dos jornais é usar a capa a seu favor e usar a capa do jornal como uma espécie de vitrine, como eu mostrei, para atrair os leitores. Vamos descobrir agora quais são algumas dessas estratégias utilizadas pelo jornal? Primeiro vamos começar pela organização da capa do jornal. Na capa do jornal encontramos a seguinte estrutura. Lá no topo do jornal encontramos as notícias extras. Veja só, é aqui em cima. Aqui são as notícias extras. Essas são pequenas manchetes. Mas o que seria uma manchete, né? A manchete, por definição, é a notícia principal do jornal e vem na primeira página, como você pode observar na capa do jornal. Porém, nenhuma dessas pequenas notícias é a manchete principal. Nenhuma dessas pequenas notícias, lá em cima, é a manchete principal. Essas são notícias extras que possuem o formato de pequenas manchetes. Abaixo disso, encontramos o cabeçalho. No cabeçalho, esta parte aqui, ó. No cabeçalho, encontramos o nome do jornal, o local que o jornal foi escrito, o dia da semana que o jornal foi escrito, a data que o jornal foi escrito e o número. O número é a quantidade de jornais que já foram publicados, contando com a última unidade, no caso, o último jornal. A data de fundação do jornal também aparece no cabeçalho e a quantidade de páginas que a edição possui, ou seja, a quantidade de páginas que o jornal possui. Abaixo, encontramos a manchete, a notícia em destaque. Essa sim é a manchete principal. Além do título, temos a linha fina, ou subtítulo, que é um resumo muito breve sobre a notícia em destaque. Perceba que ela possui até uma letra maior para realmente chamar a atenção do leitor. Mas esta é uma edição especial e encontramos ainda outro destaque, que tem como título Mistérios do Universo nas Séries. Logo abaixo da imagem, encontramos uma legenda, aqui. Talvez não dê para vocês lerem aí em casa, então eu vou ler para vocês, tá bom? Está escrito assim, Gabriel Bala levou as filhas Laura, de 6 anos, e Bettina, 3, para conhecer o planetário de Vitória na UFIS, que tem atividades gratuitas para todas as idades. Eu acredito que essa manchete deve ter chamado a sua atenção, né estudante? Eu aposto que são curiosos para saber sobre esses passeios que vocês podem dar aí com a família de vocês, com os seus amigos, de forma gratuita, ou seja, não tem custo nenhum. Quando gostamos de um produto pela vitrine, entramos na loja para saber mais sobre o produto que nos interessou. O mesmo acontece com o jornal. Se algo nos chama a atenção na capa, podemos abrir o jornal e saber mais sobre a notícia. Vamos então abrir o jornal para saber mais sobre a notícia? As constelações, os planetas e a infinidade de mistérios do céu encantam e intrigam as crianças. Com as férias de julho, os pequenos têm a oportunidade de diversão e aprendizagem sobre o universo com a programação especial do planetário de Vitória, no campus de Goiabeiras, da URFIS. Veja que aqui tem uma imagem. Este aqui é o planetário que fica localizado na URFIS. Vamos ver o que mais tem nessa notícia. Com atividades gratuitas, lúdicas e interativas para todas as idades, o planetário recebe as famílias para sessões que abordam diversos conhecimentos astronômicos, como o funcionamento do sistema solar, o reconhecimento de constelações e a chegada do homem à lua. Veja quanto assunto interessante. As visitas são guiadas e pensadas para acessibilizar os temas a todos. Veja aqui também outra imagem do planetário. Agora a gente já consegue ver aqui, ó, uma parte do sistema solar ali, né? O empresário Gabriel Bala, 40, levou as filhas Laura, 6, e Betina, 3, e a sobrinha Maia, 6, para reconhecerem o planetário na inauguração da Programação Especial de Recesso Escolar. Esse aqui é o Gabriel e essas são as suas filhas. Para o pai, a programação estimula o interesse pela ciência. Veja que legal, hein, pais e família? E permite que as irmãs aprendam sobre a formação do universo e o sistema solar. Veja aqui, uma das filhas está até aqui, ó, segurando um objeto ali do planetário. Então dá para interagir com esses objetos. Muito legal. Elas ficam agitadas, alegres e curiosas com o planetário. Em casa, perguntaram muito sobre as fases da Lua e os outros planetas. Pude explicar melhor tudo isso a elas com a visita. Acho que agora elas vão querer visitar a Lua e estudar astronomia, brinca. A diretora do Centro de Ciência, Educação e Cultura da Prefeitura de Vitória, Eliane Marques, conta que muitas crianças estão visitando o planetário pela primeira vez. E ficaram fascinadas com o espaço. Aqui, Ana, temos uma foto de várias crianças, estudantes que visitaram o planetário. As famílias podem esperar emoção, encantamento, diversão e conhecimento. O planetário ali é lazer e ciência, com abordagem acessível. Queremos provocar o interesse das crianças. E isso já está acontecendo. Muitas nos fazem perguntas que nem esperamos. Veja que é para todas as idades. Aqui nós temos alguns senhores e senhoras que estão visitando também o planetário. E é necessário o uso de máscara nas dependências do espaço. Além da apresentação do comprovante de vacinação para frequentar as sessões, conforme as normas da UFIS. Não é necessário realizar agendamento prévio para a visita. A Praça da Ciência, em Seada do Soar, também recebe atividades de lazer e aprendizagens gratuitas com monitores no local até domingo. Aqui já é outro passeio. Aquele lá que a gente viu é o planetário. Este daqui é a Praça da Ciência. Esta é a Praça da Ciência. A novidade da programação de férias de julho é a atividade com a palavra pesquisadores, que traz pesquisadores científicos do país para apresentações e bate-papos divertidos sobre diversos temas da física e da química. Então veja que lá tem várias atividades legais para se fazer pensando no universo da ciência. Essa notícia fala de dois passeios que podem ser feitos de maneiras gratuitas. Primeiro nós vimos o planetário, que é este aqui, tem a imagem aqui em cima. E depois a Praça da Ciência, aqui embaixo, que nós vimos também. A partir da notícia descobrimos que o planetário fica localizado em Vitória, dentro da Universidade Federal do Espírito Santo. Também ficamos sabendo que, ao visitar o planetário, ficamos sabendo sobre astronomia, sobre como funciona o sistema solar. Aprendemos a reconhecer as constelações e também aprendemos mais sobre a chegada do homem à Lua. Se você gosta de olhar a Lua, as estrelas, tenha curiosidade de saber o nome das estrelas, sobre outros planetas que existem, além do planeta Terra, essa será uma ótima oportunidade para você, um ótimo passeio, um passeio muito divertido. Lendo o jornal, ficamos sabendo também que esse passeio pode ser feito entre amigos, com a escola e com a família. Então, você pode escolher e ver uma possibilidade. Você pode chamar aquele amigo que gosta de astronomia, ou seja, gosta de saber mais sobre astronautas, outros planetas e outras estrelas, por exemplo, e aprender muito sobre isso lá. Pode também chamar a família, para que eles aprendam mais sobre isso, ou até mesmo falar com o professor ou professora, para que ele ou ela possa levá-los ao local. Seria bem divertido, não é mesmo? Já descobrimos também, lendo a notícia, que as crianças que visitaram o local ficaram fascinadas com o que viram, ou seja, ficaram encantadas e gostaram muito do que viram. Na notícia, também encontramos outra possibilidade de passeios, que foi a Praça da Ciência. Lembrou aqui pela imagem? A Praça da Ciência fica localizada na Enseada do Suá. Ao falarem da Praça da Ciência, eles divulgaram uma novidade. É o quadro Com a Palavra Pesquisadores, que traz pesquisadores científicos do país para apresentações e bate-papo super divertidos sobre diversos temas relacionados à física e à química. Esses pesquisadores são pessoas que entendem muito sobre física e química, e eles poderão tirar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à física e à química. Mais do que isso, a ideia é que seja divertido. A ideia é conversar com eles como se fosse uma conversa entre colegas e aprender muito sobre química e física, de forma descontraída, divertida. E a notícia acaba por aqui. Viu como o jornal é importante? A partir dele, você, estudante, tem acesso a notícias atuais e, dessa forma, pode participar dessa realidade. É o que pode acontecer agora. Ao ler a manchete e a legenda presente na capa, ou seja, na vitrine do jornal, e ao abrir o jornal e saber mais sobre a notícia, pode querer fazer um passeio no Planetário, ou então um passeio no Parque da Ciência. Fazendo isso, você estará não só aprendendo coisas novas e se atualizando, mas também participando dessa realidade social. E aí, gostou do que aprendeu na aula de hoje? Agora chegou a hora de praticar. Mas, já marcou a sua presença na aula de hoje? Se ainda não, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua presença. E aí, marcou? Então, vamos praticar. Atividade de número 1. A capa do jornal é muito importante. A partir dela, o leitor tem o primeiro contato com o jornal e decide se vai querer ou não ler todo o jornal. Por isso, podemos dizer que a capa do jornal é a sua. Letra A, parte menos importante. Letra B, vitrine. Letra C, estante. Ou letra D, gaveta. Se você prestou muita atenção na aula, eu aposto que você vai acertar. Vou dar um tempo para você pensar. E a alternativa correta é a letra B, vitrine. Assim como olhamos vitrine de lojas, de roupas, de calçados e muito mais, também olhamos a vitrine do jornal para saber se aquelas notícias são interessantes ou não. E aí, lembrou? Atividade de número 2. Veja a imagem ao lado. Qual o nome da notícia de destaque da capa do jornal? Letra A é o título? Letra B é o subtítulo? Letra C é a manchete principal? Ou letra D é a capa? A notícia de destaque da capa do jornal? Pense um pouco. Se você respondeu que é a letra C, manchete principal, parabéns! Lembre-se, a notícia que tem maior destaque, que normalmente tem maior tamanho na capa, é chamada de manchete principal. E aí, conseguiu acertar as duas atividades? Eu espero que sim! Estamos chegando ao final da aula, mas antes vou relembrar o que você aprendeu na aula de hoje. Na aula de hoje, você estudou a capa do jornal. Você descobriu que a capa do jornal é como se fosse a sua vitrine. Você viu que a partir do jornal você pode se atualizar e participar de diferentes atividades. E você também fez atividades e praticou o que aprendeu. Agora, eu vou deixar um desafio para você fazer aí na sua casa e enviar para a gente. E o desafio é... Veja a imagem. Nós temos aqui a capa de um jornal. Qual é o título da manchete principal do jornal? Grave um vídeo nos contando. Você pode começar assim. A manchete do jornal é... E aí, você vai falar o título da manchete principal do jornal. Depois disso, nos envie para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Qual o telefone? O telefone é 27996610143. Você pode também enviar aqui, pelo QR Code. Estou esperando a resposta de vocês, hein? E estamos chegando ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima. E lembrem-se, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau! Tchau!